Apresentadora, atriz, repórter, cantora, estrela de reality show, Tiziane Pinheiro é uma artista completa e cheia de talentos. Há 18 anos está na Record TV. Já fez de tudo um pouco por aqui. Nas comemorações dos 70 anos da emissora, Tiziane Pinheiro conta como tudo começou, revela qual é o segredo do sucesso e anuncia novos projetos que vêm por aí. E claro, ela também vai receber uma surpresa, uma não, duas. Ela sempre quis ser artista. Eu gosto de brincar, experimentar, você mandar eu tocar uma bateria, um piano. E deu certo. Tiziane Pinheiro já fez um pouco de tudo na Record TV. Bora! Atuou em novelas. Tão querido Dani, né? Em série... Você acha que meu bebê é trombadinho pra romper a bolsa? E eu gostava de ser atriz mesmo, era o que eu queria naquela época, né? Participou e apresentou o reality show... Ai, eu quero um banho. Sou muito grata à Record TV por todas as oportunidades que a emissora me deu. E agora está cheia de novidades. E o que esperar desse Canta Comigo, Tim, que você começa a apresentar agora? Gente, eu sempre falo que é mais emocionante, porque parece que cada temporada é mais emocionante. E vem troca de esposa. Eita, nois! Se ele não quer lavar, você não fala. Tiziane é realmente incansável. Foi uma dança. Pra mim, não tinha nada de mais. Nossa, que... Com a Tizzi, não tem tempo ruim, não. Sempre sorridente e animada. Vamos começar do começo, né? Vamos. Tizzi, chega... Ah, temos vaga de novela, foi isso? Foi. Eu estava naquela vibe de fazer um monte de curso de teatro, de querer realmente ser atriz. Mandei meu material aqui pra casa. E fui chamada pra fazer Cidadão Brasileiro. Vamos fazer uma corrente positiva pra ele. Estava no final da novela, me chamaram pra fazer o Simple Life, Mudando de Vida. Que foi muito legal, né? Que é o reality maravilhoso aqui, que eu fiz com a Karina Bach. É uma mudança realmente de vida, né? Você ir morar num sítio por 40 dias, sem celular, ficar assim, isolada, gravando reality. Eu peguei um avistrinho no clube. É, o bicho. Acabando o reality, a gente foi se apresentar no Hoje em Dia, eu lembro. Chegou no final do programa, eu fui na sala do diretor e falei, eu queria muito fazer esse programa, me apaixonei pelo Hoje em Dia. E foi então, 16 anos atrás, que ela teve a sua primeira passagem pelo programa como repórter. Agora, você gosta muito do Brasil, né? Tem algum cantor, assim, que você ainda gostaria de gravar? Com a Paula. Ah, com a Paula? A Paula Fernandes? Sim. Aí, depois disso tudo, entra a Ticiely no programa da tarde. Que foi eu que batia na porta também. Minha mãe sempre me ensinou, desde pequena, bater na porta e, tipo, ir atrás, com a cara e com a coragem. Era a Ana Hickman, o Brito Júnior, e faltava a apresentadora morena. Quando eu soube disso, na hora, eu peguei o avião, vim para São Paulo, bati na porta do Mafran e falei assim, olha, eu quero ser a apresentadora morena, eu pinto o meu cabelo. Ele ficou assim, olha pra mim. Eu tenho uma opinião. E foi lá também que uma atitude espontânea da Ticiely ganhou as redes sociais. Quando a Ana Hickman falou, olha, agora vai vir o pessoal do quadradinho de oito, eu falei, eu sei dançar. Ela, como assim você sabe dançar? Nem ela sabe o que que era. Solta o som, DJ! Para ela, esse quadradinho de oito foi um divisor de águas na carreira. O pessoal me via como uma menina séria. Colocava numa redoma, né? Numa redoma, e de repente, eles lá, eles viram quem é a Ticiely de verdade. Que é a que gosta de dançar, que se joga, que entra na brincadeira, que gosta de cantar. Sem frescura. Sem frescura. Parabéns! Não, não, não! Vai descendo! Não, 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 não! Vai descendo! Quando acabou o programa da tarde, eles falaram pra mim, agora você vai apresentar hoje em dia. E pra mim, isso foi um sonho realizado, assim, porque desde o começo, eu sempre amei aquele programa. Se quiser mandar sua foto aí, porque os donos de um buffet... E o pessoal fala, mas vocês se dão bem? Eu falo, gente, a gente se dá muito bem. Vira e mexe a gente fala, ah, vamos comer churrasco na casa do César. Ah, vai ter festa na casa da Ana. Ah, na minha casa, às vezes, eu dou um jantar. Acha que acabou? Que nada! Tem muito mais. A nova temporada do Canta Comigo, Tim, promete. Quando eu era pequena, eu gravei um disco, né? Eu queria ser cantora. Então é muito legal, porque quando eu entrevisto as crianças, eu me vejo muito nelas e vejo muito minhas filhas nelas. Você é muito linda, sabia? Obrigada. Quais anos você tem? Nove. Nove anos? E já canta? Já. Isso sem falar da próxima temporada de Troca de Esposas, que também vem por aí. Você encontra em duas famílias totalmente de personalidade diferente, com classe social diferente, né? Com modo de vida diferente, mas quando a gente senta ali no debate pra conversar, você vê que a essência, né? O ser humano, a educação, o amor, acaba se completando, sabe? É muito legal. Vocês acabaram até abrindo um restaurante, né? Aqui. Da onde vem tanta energia e inspiração pra fazer tudo isso, hein, Tice? Minha mãe sempre foi meu grande ídolo, né? Uma pessoa que eu sempre me espelhei. Então ela sempre esteve no meu lado e ela sempre me deu muita força, sabe? Então é uma pessoa que eu admiro, que eu sempre segui os passos e uma mãezona, assim. Elô Pinheiro, conta pra gente se isso é verdade. Cadê, Elô? Ah! Uma deixa perfeita pra essa mãezona aparecer. Muito emocionada. Eu acho que ela é uma pessoa, assim, incrível. Ela merece todas as homenagens, viu? Ela é o meu troféu. Porque ela é carismática, ela é alegre, ela é divertida. Ela é, apesar de quando tem coisas sérias, ela também sabe se posicionar, mas eu acho ela, assim, incrível. Eu sou, assim, fã número um dela. É... Emanuele! E teve outra surpresa especial. Emanuele Ferraro, o grande campeão do último Canta Comigo Team, veio lá do Maranhão só pra cantar uma música pratíssima. E cantou pra Elô Pinheiro também. Que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar O que que você pode falar dessa mulher aí, da Tice? Ah, é uma apresentadora que me acolheu muito, né? Desde o começo, né? Que eu tenho muito carinho, né? Pela Tice. Beleza? Beleza! Gostei do cabelão! Esse cabelão é muito bonito Obrigada! E assim é Tiziane Pinheiro Leve e com um sorriso fácil e verdadeiro Parabéns pra Record TV pelos 70 anos Que venham muitos e muitos e muitos anos de sucesso Que eu esteja aqui pra comemorar os 80, os 90, os 100 Vocês realmente são um presente na minha vida, né? Por me acolherem, por acreditarem em mim E por me tratarem com tanto amor e tanto carinho Um beijo, feliz aniversário Parabéns, Record! Parabéns, 70 anos! Parabéns, 70 anos!